A Corda Cinderela, essa é a campanha lançada pelo governo do estado no Palácio de Karnak e tem como objetivo alertar sobre os casos de violência contra a mulher, uma ação da vice-governadoria. Segundo o secretário de Segurança, Fábio Abreu, a motivação para a campanha não está relacionada a grandes índices de casos, mas a um trabalho preventivo que será fortalecido no estado do Piauí. Vamos estar fazendo um trabalho de prevenção, pela menor possibilidade que haja, a gente já está prevenindo. É por isso que nós, do estado do Piauí, temos sido referência, principalmente com relação à campanha, principalmente com relação a ações de prevenção à violência contra a mulher. A iniciativa já conta com o apoio de todas as instituições de segurança do estado, Para a delegada Ana Melca Cadena, que atua na Delegacia do Feminicídio, a campanha tem sim papel fundamental na orientação, mas também na prevenção da violência contra a mulher. Essas mulheres ficam sem meios, às vezes, de compreender essa violência e de, de uma certa forma, tentar, em alguns casos nas redes sociais, retirá-la e muito menos sabem como elas podem preservar esse elemento de prova para trazer o inquérito policial, que é tão importante a gente carregar esses elementos para encaminhar a justiça. Então, assim, essa campanha, ela vem muito completa nesses termos. Não só de informar a mulher, de manter essa alerta nesses momentos, durante as festividades, no momento em que estiver utilizando algum copo, ingerindo alguma bebida ou for oferecido alguma bebida, mas também, não só no trabalho de remediar, mas também no trabalho de prevenir. Para fortalecer os objetivos previstos pela campanha Acorda Cinderela, a vice-governadora anunciou o uso de aplicativos que foram desenvolvidos especialmente para uso de mulheres em situação de perigo. A campanha Acorda Cinderela é que há uma percepção de que as mulheres vítimas de estupro coletivo, via de regra, elas estavam com sua resistência diminuída, ou por drogas, outras como Boa Noite Cinderela, daí a alusão ao Acorda Cinderela, ou por álcool. Então, é alertar as mulheres para que saiam, se divirtam, bebam se gostarem de beber, mas cuidem do seu copo, vejam a origem da bebida que ela está consumindo, não recebam bebida de pessoas que elas não conheçam, não confiem, e não percam de vista seu copo, a fim de que não sejam depois vítimas dessa violência absurda que são os estupros coletivos.